Mostrando aqui a cidade de Búzios. Vamos lá, vamos vendo aqui a cidade linda de Búzios. Aqui no estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Olha, cada uma casa, cada um lugar. Cada um local espetacular. Uma cidade encantadora, na verdade. E é muito colorida. Você repara que a cidade é super colorida. Muito arborizada, tem muito verde. E aí a gente está mostrando tudo para vocês. Olha aí, vamos vendo. Você está conhecendo a cidade de Búzios. Em todos os detalhes, ruas incríveis, com muita moradia, muito comércio. Ao tempo todo aqui você vai vendo comércios diversos e casas espetaculares. Olha aí, vamos vendo. Estamos rodando nessa viagem em cidades do Rio de Janeiro. região do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E essa é uma das cidades mais queridas aqui do estado do Rio de Janeiro e mais conhecidas em todo o Brasil, que é Búzios. E é onde nós estamos agora gravando aqui para que você conheça tudo aqui nesse local. Então, vamos lá. Olha aí. Nessa passagem aqui para o Búzios, vamos mostrar toda a periferia, todo o arredor e também o centro, a praia, o mar. Os vídeos de Búzios que vocês vão ver aqui no canal, são vários, mostram toda a cidade de ponta a ponta em todas as áreas. Área central, áreas que estão no entorno. E agora, por exemplo, aqui a gente está em uma área que é próxima ao centro de Búzios. Outra coisa que eu não vi aqui também foi sinal de trânsito. Pelo menos aqui nessa pista não tem. Tem faixas de pedestre, mas sinal não tem. E o trânsito foi bem tranquilo.